A diretoria do Santos tem uma proposta muito boa pelo zagueiro Jair. No meu ponto de vista, o Santos não deveria vender, porque o Santos não é banco para pensar somente em dinheiro. Eu sei que dinheiro é necessário, o Santos nesse exato momento precisa, mas o Santos tem que se ater. Se por acaso esse jogador for vendido e a gente não repuser, e o Santos não conseguir uma peça de qualidade como é o Jair, o Santos pode correr sérios riscos, inclusive de não voltar à Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. No meu ponto de vista, daqui a seis meses, o Jair terá novas ofertas, novas propostas, em valores muito maiores do que essa proposta que tem agora. Se ele estiver jogando a Série A pelo Santos sendo titular, novas propostas vão aparecer e um time de primeiro escalão, não de segundo, terceiro escalão, como é o time do Porto. Então a diretoria do Santos tem que pensar que o Santos não leva gol. O Santos pode até não estar fazendo, mas a defesa do Santos é organizada. Tirar um jogador fundamental como o Jair é nesse exato momento pode gerar um dano irreparável ao time do Santos e à administração do Marcelo Teixeira. Tirar um jogador fundamental como o Jair é nesse exato momento.